Dança se souber Ele é o perigo Patiando o seu A corra me deu brisa, parece que eu não me enrolo Vec, vec, vec E de graça, o ele é foda P, 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 P do coqueiro Vai, 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 P, manda pra ela Vem, sentando e é bom 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 Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Diz que ele é o perigo Abro, abro, ele é mal P, 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 P E mandou você contar pra todas Diga, diga, dane Ele é o que diga Deixa de pôr e ruta Pôr e ruta E leva toda a minha colchão Vem, vem, vem 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 Biano manda pra elas Toma, sua cavalona Toma 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 sua cavalona Uma sentada daquela necessitosa Faz o tempo que tu for de vontade Ela é o perigo Eu sei que tu gosta, eu sei que tu vai Uma sentada, uma sentada, uma sentada da... Lim, manda pra ela, hein Se teu hobby é sentar, não vou te criticar Ela é o perigo Mas preciso de você, o rolê valeu Então senta bem, senta bem Então sai, então sai Então sai, manda pra ela, hein Então vamos que vamos, DJ JN Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer, quer, quer Eu vim na roça, mas vim se na vida, então tope Ela é o perigo E se der cera, currou do meu lado pra ver qual que é, é, é Só não se apega, que nós só o plato, mulher que mete o pé Só não se apega, que nós só o plato, mulher que mete o pé É que agora o novinha me quer, porque eu virei por a dona gitana É que agora o novinha me quer, porque eu virei por a... E eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Diz e peca 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 Ele é o perigo Espir e lança A churra da barra Ontem eu sonhei que tava no serrão Com vários tubos de lança e uma troca de tentão Ontem eu sonhei que tava no serrão Com vários Pá, pá, hora que é carim Outra hora ela que tá DJ Dani é um perigo Vai em RD, manda Pá, hora que é carim Outra hora ela que tá Na doida e pede um beijo Depois que é me Pá, hora que é carim Outra hora ela que tá Na doida e pede um beijo Não tem nada pra fazer E fica nessa agonia Fala de mim Pensa em mim DJ Dani Ele é um perigo Pensa em mim 24 horas por dia Fala de mim Pensa em mim Parola de mim Não sabe nem ver o nome Que acha que me conhece Vai RD, manda pra ela Eu te falei Sobre tudo que acontece Todo dia Mano, sem ela não quer me dar Ele é um perigo Fazer moro no bá Só me douta Ela desce no baze Ele fica maneiro Com elas pois e Fala, fala, fala 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 por cima E você quer de novo E no seu ouvido Seja bem gostoso Mas, eu sou boa nisso E você tá ligado Só com a minha risada Fica empolgado Vive me ligando Me pedindo mal Eu sou minha xeré Que te satisfaz Soca na minha escola Bota com pressão Se machucar Vou não parar não Tô ficando louco Cheio de tensão Soca na minha escola Soca na minha escola Fica empolgado Se quer, se quer, se quer, cara Dico, Dane Novinha Ele é o menino Já que você duvidou Porque sou Cabo Tima, acerto depois do baile Vai, vai, tic, tim O U U M F é brabo Eu C, Tim e a Gabo Eu C, Tim e a Gabo C, Tim e a Gabo D, Dane Ele é o menino Eu C, Tim e a Gabo Eu C, Tim e a Gabo C, Tim e a Gabo C, Tim e a Gabo Ai, que feliz! É que esse é o 7, o 2W, outra vez eu tô presente Só que dessa vez mais caro, foi 40 caros Tá gostado, perfumado e pretinho, atraído Eu sou sempre bem estragado, eu já não queria Agora me dá uma inseguridade Eu sou sempre bem estragado Pra tirar minha bad, o meu estresse Ela é o 3W, outra vez eu tô presente Pelo meu sapato, há muita calma, saça, eu sou novinha E não posso me envolver Se a minha mãe descober, é briga, já sabia, não sou santinha E não precisava de essa trava Pelo meu sapato, há muita calma, saça, eu sou novinha E não posso me envolver Se a minha mãe descober, é briga, já sabia, não sou santinha É que ela chega de batom vermelho Já mandou a atenção Tem as suas verdades e qualidade E a convicção E se for vai ser É blindada dessas ilusões Exalando em Lili L de Chique, cheia de ambição WL manda pra ela Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Abro, abro, ele é mal Ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu que em 2054 ninguém fica só Eu te pedi demais do mundo Pra você se achar foda Sou foda Sou foda Sou foda Sou foda Mas antes a nossa derrota era o motivo dele sorrir E eu ainda cogito Aquela minha opção de sumir Vou pegar tua prima para os top chefes Plante um isqueiro E vou pro Icaraí Que a raba dela é tão grande Tipo a chiqueira E eu nem percebi Ela jogando a você Tô fumando cash Eu não quero três Se serve, se faça Eu tirei de letra Tô fazendo grana como eu nunca fiz Se sente esquila na pista Parece uma missa Enxerga um pau Na frente do nariz Você vem Como quem não quer nada Mas quer tudo Pede só joia, cara É lá, quer louco Se você vai mais perto Toma Vai, vai, PTK Manda pra ela Eu vou dançando sem você Só não me sente a chuva Tem um pouco a luz Nem dá pra ver Eu danço, danço Eu danço Ela encostou e endureceu E a novinha ficou louca Quando vi o tamanho Pede, 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 boca Pede, pede, boca Dá uma guinche Caralho Caralho Pede, 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 pede Pede, pede, pede Pede, pede 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 Essa garota papilha sozinho Que ela abre comigo Mas eu tô ligado Chega no estilo bandida de alto Que é crime comigo Repete rajada Ela chega no sete Dá pra soma Não é de madrugada Senta o que não vale Eu tenho uma das cachorras Essa garota papilha sozinho Que ela abre comigo Mas eu tô ligado Chega no estilo bandida de alto Que é crime comigo Repete rajada Ela chega no sete Dá pra soma And before you asked, yes, this is a Jojo reference I gave them everything to kill you Oi Oi Vai de quanto vem de costa o pé na pele que ela gosta Vai de quanto vem de costa o pé na pele que ela gosta Vai safada vai em costa o pé na pele que ela gosta Vai safada vai em costa o pé na pele que ela gosta Vai de quanto vem de costa o pé na pele que ela gosta Vai safada vai em costa o pé na pele que ela gosta Vai safada vai em costa o pé na pele que ela gosta Esse é o DJ 2R, o bravo da putaria Pega o pé na pele que ela gosta Situations, bring it back to me Oh, love's never break of all I guess you fall, that's all Oh, 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 oh Oh, my God You said that I'm dying to forget I picked the body for you Oh, oh How is something in your place E aí